Campeões, estamos aqui mais uma vez, estamos de volta mais uma vez para nós falarmos de elétrica. Fala campeões! Se você não sabe ainda, o meu curso eletricista especialista está com vagas abertas. Mais 50% das vagas já acabaram. Corre para você não ficar de fora campeão. No meu curso, passo conhecimento prático que você não encontra em lugar nenhum campeão. Invista em você, na sua profissão. Você vai aceitar ficar até quando inseguro? Com medo ou fazendo pouco dinheiro como eletricista por falta de conhecimento? Eu posso te ajudar, ser seu mentor, seu professor. A última vez que abri turma faz 6 meses. Não deixe passar essa grande oportunidade. Corre, pois já estão acabando as vagas. E quero te ver lá por dentro campeão. Para ficar por dentro de tudo e saber de tudo que você vai aprender no curso. Clique no link abaixo. Tire as suas dúvidas e corra campeão! Olha só, você que está chegando agora pela primeira vez no nosso canal. Parabéns por ter chegado até aqui. Ok? Agora, peço a você que se inscreva no nosso canal. Porque assim nós vamos estendendo os nossos limites. E alcançando outros colegas nessas regiões. Principalmente regiões remotas do nosso país. Tá bom? Estamos aqui disponíveis para poder ajudar a todos. Mas se você se inscrever, você vai nos ajudar a ajudar outras pessoas. Então se inscreva, curte, comente e compartilhe. Você que é estudante de elétrica, avise o teu colega da sua cidade. Achei o canal do Marquinhos lá. Vamos participar lá que lá tem orientações que vão nos ajudar aqui nas nossas dificuldades e tal. Nós estamos aí com quase mil vídeos publicados em nosso canal. Vídeos de campo. Situações de campo. Situações de soluções de falhas. Que poderá te ajudar de alguma forma nas soluções de falhas. Na execução de serviços elétricos. E também você que é empreendedor. Você que é empreendedor. Trabalha por conta própria. Também temos aqui um bate-papo para você. Para poder te orientar e te ajudar nas suas dificuldades, pessoal. Beleza? Nosso canal ainda está crescendo. Mas estamos empenhados em contribuir de alguma forma. Beleza? Olha, atendendo aí aos coleguinhas sobre as aplicações do Softstart SSW-07. É um Softstart simples. De aplicações simples. Mas se você usar aí, deixar o teu QI funcionar, você vai perceber que com um simples Softstart desse, o SSW-07, tá? Eu estou vendo aí, ver se eu consigo emprestado um Softstart desse, porque ele é caro. Então, há pouco tempo atrás, eu gravei para o curso, o curso que eu estou desenvolvendo. Já desenvolvemos a primeira parte do curso. E o nosso primeiro curso que nós desenvolvemos foi divulgado esse ano. Já encerramos. O pessoal já ganhou o seu certificado, viu? No final do curso também dei um presente ao ganhador, que ele teve um sorteio. Ele ganhou um multímetro, tá? Para medições eletrônicas, para trabalhar com automação. E um alicate universal da G-Dore. Nós sorteamos no final do curso. E o colega lá de Mato Grosso, ele ganhou esses brindes. Beleza? Então, eu precisei pegar um Softstart emprestado para fazer a videoaula para o curso. E irei pegar novamente com um colega, um parceiro. Eu quero pegar um Softstart menor, porque eu tenho um motor menor aqui, um Softstart muito grande. Ele requer que tenha uma carga no mínimo 30% da sua corrente. Beleza? Para evitar a falha na hora da partida, eu irei pegar esse Softstart. Beleza? Então, nós estamos aí. Então, para desenvolver uma videoaula, a gente requer muita coisa, tá bom? Uma videoaula depende e cobra da gente muita coisa. Às vezes tem componente. Quando eu tenho um componente que está aqui na oficina, que ele é de propriedade minha, tudo bem. Mas, às vezes, quando eu não tenho, ou eu tenho que alugar esse componente, ou eu tenho que pedir um parceiro emprestado. Então, emprestado é perigoso. Pode dar um problema, mas ele falhar na minha mão. Eu tenho que arcar com as consequências. Toda essa envergadura que nós estamos tendo, toda essa inclinação que nós estamos tendo, é para oferecer a você um suporte para te ajudar no teu início de carreira. Ou você que já está na carreira, tem pessoas aí que estão, tem mais de 60 anos de idade, mas quer aprender sobre o inversor, sobre o Softstart, as aplicações e tudo mais. E já ajudamos alguns aí e vamos ajudar outros aí. Beleza? Então, é a nossa batalha. Então, toda rosa tem seus espinhos. Então, não adianta a gente querer gravar e não mostrar, na prática, o QI das coisas. Beleza? Ó, então, atendendo aí, mas muitos questionamentos ou perguntas sobre o Softstart SSW07, que é um Softstart simples, de fácil aplicação. Qualquer profissional que tiver, seja no início ou já atua na área, que for manusear um Softstart desse, terá pouca dificuldade para poder ligar o Softstart e fazer os teus acionamentos. Beleza? Bom, o colega perguntou assim, Marquinhos, eu consigo partir dois motores com o Softstart? Olha, consegue partir até mais. O Softstart, ele já é projetado, seja qualquer marca, qualquer marca de Softstart, baseado na partida, nas partidas compensadas, que os seus autotransformadores de partida suportam até cinco partidas, o Softstart, ele pode, ele pode partir até cinco vezes, tá? Cinco vezes, não é o descrevo? Ele pode partir até cinco vezes, sem entrar em falha, porque se ele entrar em falha, tá? Se ele entrar em falha, aí você vai ter que esperar, aguardar, ele esfriar, para ele partir novamente, porque se você tirar o alarme e tentar partir, inicialmente, por estar quente os seus tiristores e os seus sensores estão acusando essa temperatura elevada, porque ele já deu cinco partidas, ele fez cinco esforços consecutivos, então ele vai entrar em falha por excesso de partida, e você vai ter que aguardar, beleza? Esse é outro ponto, depois nós vamos conversar. Beleza, então. Marquinhos, eu consigo partir um Softstart? Eu vou explicar hoje somente a força. Vou explicar a força para que você possa compreender o desenvolvimento, tá? Anote, pega o caderninho, depois que terminar o vídeo, que você assistiu o vídeo, você printa a imagem, refaça o desenho, pensa como técnico, ajuda aí, tá? Refaça o desenho, o desenho da força, siga o passo a passo, mas cadê o comando? Estou falando da força, como que eu vou explicar o comando sem você compreender a força? Compreendeu? Um passo de cada vez. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou fechar aqui, tá? Vou tomar ali um café e já volto.